Fala professor, tudo jó? Nesse vídeo vou apresentar um site que todos os profissionais da educação precisam conhecer porque tem vários recursos aqui que vai facilitar muito o desenvolvimento das suas atividades. É o site invertexto.com, o link desse site vou colocar aqui na descrição e aí clicando nesse link vai abrir essa aba, a gente tá aqui no menu principal do site e eu vou mostrar para vocês as principais ferramentas que tem nesse site. O vídeo vai ficar curtinho e eu recomendo você entrar nesse site e com calma explorar cada um desses recursos e aí você vai ver aquele que encaixa melhor nas suas atividades. Belezinha gente? Então vamos conferir aqui um pouquinho. Tem um recurso por exemplo de colocar o texto, selecionar essas letras vão ficar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, copiei aqui, colei né na verdade uma frase e aí a gente vê, eu selecionei aqui a opção maiúscula e as frases tá toda com letra maiúscula, se eu clicar aqui agora a frase fica tudo minúsculo, se eu clicar aqui fica só com a primeira letra maiúscula, legal né? Mas tem outras coisas, tem muitas outras coisas tá pessoal? Tem aqui o recurso de colocar em ordem alfabética, talvez você precisa ali fazer uma lista com seus alunos, deixa eu colocar alguns nomes aleatórios aqui, só para a gente ter uma noção. Pronto, selecionei aqui alguns nomes e aí eu clico nessa setinha, agora essa lista está organizada na ordem alfabética. Bem prático, bem fácil de usar, tem outras plataformas que fazem isso, mas essa do invertexto ela é muito fácil né? Repara que para entrar nesse site não precisei fazer nenhum login, só clicar no link mesmo, você vai perceber isso e nem pagar tá gente? Nem fazer assinatura, é tudo gratuito que eu tô mostrando aqui. Outras coisas também pessoal, esse recurso aqui ó, de texto sinônimo, bem interessante, por exemplo ó, já vem até uma frase aqui ó, a simplicidade é a máxima sofisticação. Se caso eu quiser trocar algumas palavras dessa frase sem mudar muito o sentido, olha só, já vem destacado algumas palavras que dá para substituir por um sinônimo, por exemplo, simplicidade vamos substituir por naturalidade e máxima vamos substituir por suprema, opa, a naturalidade é a suprema sofisticação. Mudou um pouco, manteve o sentido e esse recurso pode ser muito interessante para você, né? Basta aqui colar um texto e aí clica nessa setinha, vai aparecer algumas palavras que dá para trocar, você vê as possibilidades e faz as mudanças que achar necessário, tá joia? Vamos continuar aqui, vamos conhecer outros recursos, tem aquele de localizar substituir, que a gente usa bastante no Word, é legal também, tem aqui corretor teográfico, eu estou passando rapidinho, tá gente? Para o vídeo não ficar muito longo, minha comida acabou de chegar, eu preciso atender ali o motoboy, então já vou finalizar esse vídeo, já fica aqui a recomendação, tem várias outras coisas, tá? Que vale a pena você estar ligado, e é isso aí, espero ter te ajudado, lembrando também que eu estou produzindo o curso Aulas Incríveis Com Preze, esse curso daqui a pouco vai ficar pronto, é voltado para você professor que quer desenvolver apresentações de alto impacto, recomendo também entrar no meu canal, inscrever, ativar o sino das notificações, tem quase 200 vídeos voltados para ajudar os professores, belezinha? Valeu demais e tchauzinho!